O vídeo feito pelos policiais mostra o fundo falso usado pelos assaltantes para guardar a falsa pistola e o celular roubado. Tudo estava atrás do equipamento multimídia do carro usado por eles. Os três assaltantes têm entre 20 e 25 anos e foram presos em uma boate no Jardim Nova Esperança, região noroeste de Goiânia. A última vítima do trio é um adolescente de 15 anos. Ele voltava da igreja junto de um amigo no Jardim Balneário Meia Ponte quando foi abordado pelos ladrões. Com medo, o menor correu para casa e lá conseguiu rastrear o aparelho levado. Eu fui para a polícia e a polícia pegou o meu e-mail, já alugou e fui de encontrar essas pessoas. Em menos de uma hora, o paradeiro dos assaltantes foi descoberto. De longe, a gente já visualizou o veículo, porém o veículo estava abandonado, não tinha ninguém no veículo. E a gente ficou ali nas imediações e conseguiu abordar o indivíduo, o proprietário do veículo. Quando a gente abordou o proprietário, a gente achou a chave, localizou a chave com ele. E no momento que a gente deu a busca no veículo, a gente encontrou num fundo falso ali, onde vai o som do veículo, o simulacro e o celular da vítima. Segundo a polícia, apenas um dos presos já tinha passagens por furto e roubo. Agora os três vão responder por roubo. Existe a suspeita que o trio esteja envolvido em outros crimes. No sábado passado, este mesmo veículo, com esses mesmos indivíduos, praticaram roubo lá pelo setor São Marcos. Já está tudo relacionado, a Polícia Civil vai dar continuidade, porque provavelmente vai aparecer mais vítimas desses autores. O adolescente conseguiu recuperar o celular, depois da resposta rápida da Polícia Militar. Foi bem rápido, em questão de apoio, isso foi bem, muito rápido mesmo. Só tenho a agradecer, primeiramente a Deus e seguramente a Polícia.